Moradores do município de Itabaiana, mais precisamente do povoado Cajaíba, reclamam que equipes da DESO vêm realizando serviços na região e deixando as ruas danificadas. Vão lá, fazem o serviço, danificam as ruas e não concluem o serviço. Deixam as ruas lá totalmente danificadas. Olha aí na tela do BG, as pessoas querem que os serviços sejam realizados, mas que ao final do serviço a população quer que a DESO acione os órgãos responsáveis para que seja feita a recuperação do asfalto, porque isso tem causado muitos transtornos para quem mora por lá. Vamos acompanhar agora o relato de uma moradora do município de Itabaiana. Põe aí na tela do BG. Hoje, terça-feira, cheguei pela tarde, olha o que a DESO fez aqui. Diz que estava arrumando umas encanações, quebrou o asfalto todo daqui até aquele lado, cruzou a rua. O que aconteceu agora? A mercedinha, porque eles só jogaram uma areia em cima e pronto, acabou de afundar ali no buraco. E eles disseram que não vão arrumar aqui, que quem tem que arrumar aqui é a prefeitura. Quem tem que refazer o asfalto e arrumar essa zona é a prefeitura. Aqui tinha as manilhas. As manilhas, eles passam o caminhão por cima, quebrou as manilhas, tiraram a parte do meio fio, o meio fio, a prefeitura tinha feito tudo certinho, quebrou a tampa do esgoto e deixou tudo assim. Se cabe à prefeitura refazer o asfalto, é interessante, no mínimo, que a DESO acione a prefeitura. Olha, nós concluímos o serviço tal, a rua ficou danificada. É possível que a prefeitura envie uma equipe lá para refazer o asfalto? Não deixa lá, sim, a merced. Nós entramos em contato com a DESO e a informação é que uma equipe vai até o local para verificar essa reclamação e identificar se o problema, de fato, é de responsabilidade da prefeitura ou se cabe a DESO acionar em MURB, em SUB ou seja lá quem for. O importante é realmente concluir o serviço e entregar para a população novamente o asfalto refeito.